Depois do conhecimento técnico... Melhor, tá gente? Isso vocês vão comprovar em vocês mesmos. É hora da aula prática. Atividade que faz parte do curso de ginástica promovido por essa academia, direcionado a estudantes e profissionais de educação física. Um curso intensivo de dois dias. A professora veio de Teresina. Aqui os meninos hoje estão treinando, estão fazendo uma capacitação para se tornarem professores em várias modalidades. Exercitar-se hoje em dia deixou de ser, para muita gente, uma atividade cansativa e sim, prazerosa. Por isso é preciso buscar inovações para o público que hoje está mais exigente. Jardelson e Edlen são estudantes de educação física. Vão levar para seus alunos tudo o que vem aprendendo no curso. Então a gente está procurando cada dia mais, trazer mais novidades para Caxias, o jump, o step é uma área muito boa, que a gente ajuda no condicionamento e também na queima de gordura, de um bom condicionamento. Quando mais a gente buscar essas novidades, bom pra gente, que a gente está se qualificando, e melhor ainda para quem nos procurar. No curso, alunos aprendem sobre a prática do jump, step, ginástica localizada, circuito e ritmos. Além dos benefícios de cada modalidade, que tem feito sucesso e atraído muita gente para as academias. Isso já existia, né? Mas hoje a demanda, como hoje pede, é a quantidade de pessoas buscando um bem-estar, uma boa saúde. Então está aí essa preparação desse curso, para esses profissionais maravilhosos. Obrigado. 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 Obrigado.